E agora nós vamos ao vivo pra capital, vamos pra Campo Grande, vamos com a participação da Ingrid Rocha. Agora em a pouco nós falamos aqui a respeito do transporte público em Três Lagoas, né, que segue sem operar. Três Lagoas encerrou 2021 e começou 2022 sem o serviço do transporte público operando. E lá na capital os trabalhadores do transporte público prometem manifestação. Ingrid, como que está a situação por aí? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também pra toda a sua audiência. Sim, Ana, a expectativa é que a meia-noite, a partir da meia-noite da próxima sexta-feira, o transporte público vai parar aqui em Campo Grande. Os motoristas devem entrar em greve porque eles estão pedindo um ajuste salarial. Segundo eles, esse reajuste salarial não acontece desde 2020. Em novembro do ano passado eles se reuniram e estava decidido que teria neste ano um reajuste de 11,08%. Só que recentemente o consórcio responsável por esse serviço aqui na capital disse que isso não iria ocorrer. Então eles realizaram ontem à tarde uma assembleia e chegaram à decisão de paralisar a partir da meia-noite da próxima sexta-feira. Lembrando que aqui em Campo Grande, recentemente a prefeitura publicou um decreto dizendo que os serviços como água e transporte público não poderiam ter um reajuste na tarifa que chega ao consumidor de mais de 5%, era no máximo 5%. Então o transporte coletivo, existia uma expectativa que o valor do passe aqui em Campo Grande chegasse a R$ 5,20 e 12 centavos. Só que com esse limite de 5%, o passe poderia chegar a R$ 4,41. Vale destacar que atualmente o passe de ônibus aqui em Campo Grande está em R$ 4,20. Então a expectativa, Ana, é que na próxima sexta-feira, a partir da meia-noite da próxima sexta-feira, o transporte público pare aqui em Campo Grande devido a essa manifestação dos motoristas que estão pedindo um reajuste salarial. Pois é, vamos aguardar então, Ingrid. Mudando de assunto agora, a gente vai falando a respeito do vírus e influenza, né? Porque infelizmente tem mais uma morte confirmada aqui em Mato Grosso do Sul pelo vírus H3N2. Isso, Ana. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a quarta morte por H3N2 aqui em Mato Grosso do Sul. A vítima tinha 35 anos e morava aqui em Campo Grande. Segundo a secretaria, ela começou a ter os primeiros sintomas no dia 29 de dezembro. No dia 1º foi internada, no dia 1º de janeiro. E no dia 2 de janeiro faleceu, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A gente também falou com a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital, eles disseram que essa morte está ainda em investigação, mas a Secretaria Estadual de Saúde já confirmou que se trata sim de H3N2, esse óbito aqui em Campo Grande. Esta é a quarta morte pela doença em Mato Grosso do Sul. A primeira foi de um jovem de 21 anos, também morador aqui de Campo Grande. Depois veio uma moradora de Corumbá, de 76 anos, e uma moradora de Dourado, esses 51 anos. Aqui em Campo Grande, inclusive, desde a passada, a capital saiu de 10 para 41 casos confirmados de H3N2. A Prefeitura instalou tendas fora de postos de saúde para poder evitar que tenha lotação desses postos, dessas unidades de saúde, segundo o prefeito da capital, Marcos Tradi. E a orientação, tanto da Secretaria Estadual de Saúde como da Secretaria Municipal de Saúde, é que a população siga as mesmas medidas de combate à Covid-19, como o uso de máscara, o uso de álcool em gel e manter o distanciamento social. Aqui em Campo Grande, por enquanto, a Secretaria Municipal de Saúde disse que não temos um surto da doença e que sim, nesse período do ano, agora tivemos festas, as pessoas se encontram mais, então tem uma maior circulação do vírus. Eles descartam esse surto da doença aqui, mas dizem que as pessoas têm que seguir se cuidando. Segundo o secretário de Saúde aqui de Campo Grande, a vacinação contra a gripe deve começar em março ou abril. Então, só finalizando, infelizmente, tivemos a confirmação da quarta morte pela doença e a orientação é que a população siga se cuidando.